Ela era uma das mais belas mulheres que já vi. Seu corpo era perfeito em cada linha. Seu rosto claro e angelical. Seus olhos azuis, os mais alegres e mais inocentes olhos que alguém poderia imaginar. Ainda assim, Irma Grezi era a mais depravada, cruel e pervertida que já conheci. Doutora Gisela Pearl. Famosa como a Hiena de Auschwitz, ela foi uma guarda nazista que supervisionava os prisioneiros dos campos de concentração. Ficou conhecida pelas crueldades que realizava com eles. Como mandar os cães os atacarem, tortura e abusos sexuais. Ela tinha a prática de se relacionar sexualmente com os prisioneiros e prisioneiras e depois enviá-los às câmaras de gás. Ela também gostava de confeccionar abajures com as peles dos prisioneiros que torturava. Em 1945 foi capturada, julgada e condenada à morte. Mesmo no momento de sua execução, ela não demonstrou nenhum remorso sequer. Ela foi a representação da maldade em forma de mulher.